Fala meu povo, como vão vocês? Espero que bem. Voltamos aqui ao canal. Tive uma pergunta bem interessante lá no meu Instagram, que inclusive se você não segue, está aqui a link na descrição do vídeo para você seguir. Eu estou sempre lá tirando dúvidas, postando coisas sobre gráficos, enfim. Se quiser acompanhar o link, vai estar aí na bio. E eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas lá, que era como identificar uma tendência. Na verdade, perguntaram, Doug, o diário, o mensal, o gráfico mensal aqui do Bitcoin, ele está em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa? Aí eu até abri uma enquete para ver o que o pessoal ia responder. E, cara, a enquete foi totalmente 50-50. 50% achava que estava em tendência de alta, 50% achava que estava em tendência de baixa. Inclusive, deixo aqui a pergunta, o que você acha? O Bitcoin aqui está em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa? Vão ter várias respostas diferentes, vai ter até uma certa briga entre algumas pessoas, mas a resposta verdadeira é que depende. Isso é mesmo, depende e depende de qual é a forma que você vai usar para definir uma tendência. Porque a gente pode definir várias formas, uma tendência, usando diferentes leituras da análise gráfica. Então, eu vou passar aqui para vocês, eu vou fazer aqui uma série de vídeos mostrando como identificar uma tendência, usando aí os diferentes indicadores e usando aqui o gráfico mensal do Bitcoin como exemplo. Então, aqui, os principais, ainda tem outras formas, mas as principais formas de você identificar uma tendência no preço são as formas por price action, que são as formas para o preço, no qual a gente usa fundos e topos, pivôs e também o hiking nash, que é um tipo diferente de candle. E indicadores também, aí dá para definir por médias móveis e nas próprias médias móveis a gente pode usar simples, exponenciais, médias longas, curtas, até uma combinação delas. O high-low, que é um indicador mais usado como trading stop, mas a gente também pode usar ele para definir tendência. o SAR parabólico e chimoco, né, as nuvens aí de chimoco e MACD, tudo isso a gente pode definir como tendência de alta ou de baixa. Inclusive, há outros indicadores, vou até adicionar aqui, tem o famoso ADX, né, o DI mais, DI menos, o ADX mais, o mais DI e o menos DI. Aqui também vamos falar, né, enfim. Vamos nesse primeiro vídeo aqui passar pela forma mais simples, que é a forma por price action aí. que é de fundos e topos, uma das mais clássicas que tem, né. E aqui eu vou, inclusive, nessa série aqui falar várias coisas que eu aposto que vocês nunca escutaram, né. Eu vou simplificar aqui da melhor forma a análise técnica para vocês mesmo, quem não entende ainda nada. Então tá, fundos e topos, né, é fácil falar que a tendência, ela é definida por fundos e topos, né. Só que a real questão é como a gente pode realmente identificar se a gente está num fundo ou se a gente está no topo, né, que igual aqui nesse momento, a gente está num topo ou a gente está num fundo, né. Para ajudar de uma forma bem objetiva, tem um indicador aqui que se chama zig-zag. Você vem aqui no Trading View e aí você coloca aqui o indicador zig-zag. Ele vai ajudar principalmente quem é mais iniciante a identificar aí os topos e fundos, tá. Mas antes disso eu vou dar uma introdução aqui para vocês. Basicamente, a gente tem um topo depois em que o preço sobe. Então, a gente tem um candle com máxima e mínima mais baixa, tá. Então, a gente tem essa, ó, a gente tem toda essa movimentação aqui de alta. Toda essa movimentação de alta. Aí, fez uma máxima, o preço caiu. Aqui a gente já tem uma máxima menor, certo? Só que a gente ainda não tem uma mínima mais baixa, né. Nem essa mínima e nem essa mínima foi violada. Aí, no candle seguinte, nesse candle, ele perdeu aqui a mínima do candle anterior. Então, neste momento, agora a gente fez um topo, tá. Porque a gente tem, ó, tem uma máxima, uma máxima mais baixa e uma mínima agora mais baixa também. Então, nesse momento, a gente identifica aqui um topo. Então, para o fundo, a gente pode usar a mesma regra objetiva, tá. Um fundo é após a gente ter, ó, a gente tem uma mínima. Então, a gente tem uma mínima mais alta e antes essa era a máxima. E agora, a gente tem uma máxima mais alta. Então, aqui, nós temos um topo, um fundo, tá. Agora, a gente tem um fundo. Mínima mais alta, máxima mais alta. Então, ó, a gente tem aqui uma, um fundo. Outra coisa aqui, aí o preço subiu, ó, ele fez aqui uma máxima mais baixa e uma mínima mais baixa. Então, aqui a gente até pode considerar que também fez um topo, né, um topo. E aí, depois, já fez um fundo, né, porque, ó, fez mínima mais alta e máxima mais alta. E o preço subiu. Para quem está iniciando e quer uma ajuda, o ZigZag, ele simplifica bastante, ó. Você coloca aqui o ZigZag, ele vai aparecer aí. Assim, certo, ó. Então, como o próprio nome diz, ele já marca aí os ZigZags dos topos e dos fundos, certo. Dá para você diminuir a sensibilidade dele, porque, por exemplo, se vocês olharem, eu falei aqui que a gente tinha um topo, né, um topo e um fundo. Ó, o ZigZag ignorou. Aqui também, ó, ó, fez uma pernadinha aqui, vocês podem ver, né, o ZigZag ignorou. Não é errado, é simplesmente porque você pode ver essa questão de fundos e topos em timeframes mais baixos ou mais altos, tá. Não tem certo ou errado especificamente ou objetivamente aqui, ó. Por exemplo, você pode diminuir aqui a sensibilidade do ZigZag pela metade, de 10 para 5, ó. E aí, ele faz aqui também os ZigZags, marcando aí os fundos e topos. E daí, por isso que eu ensinei para vocês, a gente já pode vir aqui olhar, tá. Aí, a pergunta foi, Doug, o Bitcoin no mensal, ele está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa? Uma tendência de alta por price action é quando você tem um fundo. Daí, você faz um topo, você faz um fundo mais alto e um topo mais alto, tá. Quando você completa essas três pernadas com fundo, topo, fundo mais alto e topo mais alto, quando você tem aqui, ó, o fundo e o topo mais alto, é uma tendência de alta, ok? E o inverso é para baixa, tá, quando você tem um topo, aí um fundo, um topo mais baixo e o fundo mais baixo, tá. Quando faz essa pernadinha aqui, certo, aí a gente tem uma tendência de baixa, tá. Então, sempre pensa nessas três movimentações, ok? Então, tendo em mente isso, a gente pode ver aqui que o Bitcoin, mais recentemente, fez aí o seu fundo, fez um topo mais alto, fez um fundo mais alto, então fez um topo que está mais alto, tá. Esse topo aqui está ligeiramente mais alto que o anterior, ou seja, estamos aqui numa tendência de alta, ok? E antes disso aqui, ó, também, ó, fundo mais alto, ó, topo mais alto, fundo, topo mais baixo, só que aqui fez um fundo mais alto, tá. Fez aqui, ó, um fundo mais alto. Então, ó, topo, fundo, aqui um topo mais baixo, é verdade, né, aqui pega a atenção, mas, ó, fundo mais alto, então topo mais alto. Então, tendência de alta aqui por price action, se a gente for usar essa leitura, ok? Entraremos numa tendência de baixa no mensal apenas C e somente C nessa leitura. Se a gente perder esse fundo, certo, perdendo esse fundo, a gente vai ter um fundo mais baixo, mas ainda vai precisar, né, de fazer um topo mais baixo, mais baixo que esse. Então, perder esse fundo aqui, ok? Então, apenas caso faça essa movimentação, que por price action poderemos dizer que temos aí uma tendência de baixa no gráfico mensal, por esta forma de ler o price action, tá, que é por fundos e topos, e também a gente pode chamar por pivôs, né, pivôs, é nada mais, nada menos do que esses três movimentinhos que eu falei para vocês, né, aqui ele arma o pivô, né, na terceira perninha, e aqui a gente chama de cabeça do pivô, né, a cabeça que é o topo. Se romper aí a cabeça do pivô, a gente tem uma tendência de alta, né, que aqui seria assim, pronto, confirmada a tendência de alta. Então, o mesmo a gente pode ver aqui, né, até pelo zig-zag, eu vou colocar um zig-zag mais sensível, aqui, ó. Então, vocês podem ver aqui pelo próprio zig-zag, vou até tirar o preço, ó, no zig-zag a gente tem um topo, um fundo, um topo mais alto, e no momento está um fundo mais alto, tá, então, pode inclusive fazer aqui, né, um fundo mais alto, e então subir, a tendência ainda é de alta. Só que aí mesmo assim, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, é que tem muita gente que realmente quer ficar analisando aí o gráfico mensal do Bitcoin, só que o Bitcoin, como vocês bem sabem, um mês no Bitcoin é como se fosse aí um ano no mercado tradicional, quase, né. Então, se a gente pegar historicamente, muitas vezes, quando tem a tendência de baixa confirmada, inclusive a gente tem até poucos exemplos no próprio caso do Bitcoin, né, mas vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar a tendência de baixa no Bitcoin, essa situação aqui, nós podemos chamar, né, que tinha entrado, você podia sim fazer a leitura de quem tinha entrado numa tendência de baixa, né, porque, ó, fez o topo, o fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, um fundo mais alto, um topo mais baixo, e então rompeu, ó, rompeu o pivô para baixo, né, teve muita gente declarando aí o fim do Bitcoin, não sei o quê, simplesmente porque armou esse pivô de baixa. Só que vocês podem ver que isso frustrou completamente a expectativa de quem tinha essa leitura, né, e, na realidade, isso aqui foi um perfeito ponto de compra para, então, o Bitcoin retornar e a sua tendência de alta, né. Se olharmos aqui antes... Ah, inclusive vai ter também uma discussão, pessoal, vai ter discussão que vai ter gente que vai considerar máxima e mínima, né, no caso, vai considerar os pavios, tá, e tem gente que vai considerar apenas, apenas os fechamentos, tá, e aí, usando os fechamentos, você nem precisa do zigue-zague, você pode clicar aqui, ó, e colocar o preço em linha, e aí, no próprio preço de linha aqui, você já vai conseguir fazer a leitura de forma tranquila também sobre a tendência, tá, aqui, considerando os fechamentos. O importante é que você escolha, né, uma forma de ler e se mantenha fiel a ela. Se você ficar pulando de galho em galho, isso só vai trazer confusão na sua mente, isso aí vai te trazer até paralisia, né, você vai ter tanta informação que você não vai conseguir, no final das contas, fazer nada, tá. Então, aqui vocês podem ver, inclusive, que por fechamentos, né, dá para ver que tinha, ó, que é um topo, e aqui fez um fundo, né, nem dá para considerar isso aqui um topo, só que aqui, ó, um topo mais baixo, fundo mais baixo, né, um topo mais baixo, tendência de baixa já aqui, né. Então, até para considerar isso aqui, se você quisesse, né, então, ó, tendência de baixa, e depois caiu, só que, ó, olha aqui por fechamentos como a leitura de tendência de alta, demorou pra caramba, cara, ó, deixa eu ver aqui, ó, aí fez, ó, um fundo, um topo mais alto, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, né, inclusive aqui, ó, uma tendênciazinha de baixa, e aí só depois, né, que veio aqui, que aí que sim a tendência de alta foi declarada. Então, olha tudo isso aqui que você perdeu usando essa leitura, tá. Inclusive, eu adiciono para vocês que eu não sou muito fã dessa leitura, especialmente, principalmente, no gráfico mensal do Bitcoin. Porque, como eu disse, o gráfico mensal, ele demora muito, tá, então, eu vejo muita gente com certa fixação, né, eu até entendo, porque quando você vai no mercado tradicional, lá, fala-se muito que, ah, quanto maior o prazo, maior a taxa de acerto, melhor a leitura, tem alguns youtubers de cripto que também dizem isso, para ficar subindo o gráfico sempre, só que eu não acho, eu não acho sensato, eu não acho interessante fazer leitura no gráfico mensal do Bitcoin, tá, eu não acho, eu fico no máximo no semanal, e as minhas leituras não são essas, né, como eu disse para vocês, aqui eu vou mostrar dezenas, né, várias formas aqui de ler tendência, né, daí você vê aí aqui, aprenda, dá mais uma pesquisada, e vê aí qual vai ser o melhor método que vai encaixar aí com você, tá, então, mas no final das contas, por essa leitura, a gente está ainda numa tendência aqui de alta, tá, no Bitcoin. E aí só o que eu queria mostrar, que as tendências de baixa anteriores aqui, por ZigZag, a gente teve essa confirmação de tendência de baixa aqui, né, ó, topo, topo, fundo, fundo mais alto até o momento, né, que a gente tinha o fundo aqui, topo mais baixo, a partir que rompe aqui a cabeça do pivô, né, essa mínima, a gente faz aí um movimento de tendência de baixa, então, ó, a tendência de baixa foi confirmada, foi confirmada aqui, ó, né, no mês de janeiro de 2015, só que aí vocês podem ver que aqui quando confirmou a tendência de baixa, por price action, foi justamente o mês do fundo, então, o que adianta você achar que está numa tendência de baixa, sendo que na realidade, não era para você se importar com a tendência de baixa, e sim você acumular, porque estava no melhor momento de compra, tá, que era o fundo. Tudo bem que aí depois fez aqui, não, um fundo duplo, dá para ver claramente, e a partir do momento, ó, que a gente fez aqui, deixa eu ver, esse fundo aqui está no mesmo nível, né, pessoal, aqui a gente pode considerar no mesmo nível, né, um topo, a partir do momento que rompe esse topo aqui, a gente tem um fundo duplo, tá, que é uma figura de reversão, por price action, inclusive, então, ó, a partir daqui, aí sim, né, ó, belíssima tendência de alta, você captura aqui todo o movimento, aí ó, tendência de alta, e aí a mesma coisa aqui, né, se você fosse considerar máximas e mínimas e pelo zig-zag, né, a tendência de baixa seria aqui, quando na realidade era justamente o fundo, a hora de comprar, tá, que é que nem eu disse, pode inclusive ser o mesmo cenário de agora, tá, porque, ó, topo, o fundo mais alto, um topo mais alto, agora, gente, esse fundo, imagina que a gente rompa esse fundo anterior, ele ainda vai precisar subir, e perder esse fundo para confirmar uma tendência de baixa, né, só que aí nesse momento, a gente já vai estar aqui na região de suporte, já vai ter caído muito, vai estar mais interessante você pensar em comprar do que você se importar aí com a tendência de baixa no gráfico semanal, tá, e vejam que eu estou falando do gráfico do semanal, essa leitura é muito interessante você usar no gráfico de 4 horas, no gráfico diário, até nos gráficos menores, eu acho bacana, tá, agora, gráfico mensal, eu não acho interessante, devido a essa questão da demora, e, né, e da alta volatilidade do Bitcoin, beleza? Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem aí no canal, deixem aquele like, se inscrevam se tiverem gostado, pois vamos ter aqui, né, uma playlist com todos esses, terminamos aqui, né, sobre fundos e topos e sobre pivôs, vou falar em sequência sobre Hayek e Nash, e depois eu falo aí sobre as médias, e sobre vários outros indicadores, beleza? Qualquer sugestão, dúvida, você pode deixar aqui nos comentários também, e os links importantes estão aqui na descrição do vídeo, e qualquer coisa me chama lá no Instagram, beleza? Então, valeu, galera, até mais e até a próxima!